Minha mãe ciumenta trocou as flores do meu casamento para desencadear minhas alergias, depois ela tentou me substituir pelo meu noivo enquanto eu estava no hospital. Tenho 23 anos e estive com meu marido de 29 anos por 3 anos e deveríamos nos casar alguns dias atrás, não aconteceu como eu queria por causa das loucuras da minha mãe que acabaram me enviando para o hospital com uma reação alérgica grave. Ela trocou meu arranjo floral, que era só de orquídeas e peonias por um monte de margaridas, dallas e íris. Eu tenho uma alergia severa ao pólen e também asma, então é realmente ruim para mim estar perto de flores com muito pólen, que todas essas mencionadas são. O local do casamento estava cheio dessas flores, o que me enlouqueceu e desencadeou um ataque de asma tão ruim que tive que ir para a emergência, tudo graças a minha mãe. Para contextualizar, minha mãe de 44 anos e eu não nos damos bem como todos vocês podem ter concluído até agora. Crescendo meus pais viveram separadamente por um tempo e eu me acostumei com isso. Eles tinham muitas diferenças naquela época, então se separaram quando eu tinha 7 anos, mas acabaram voltando quando eu tinha uns 15 anos só para deixar claro. Meus pais nunca se divorciaram e ainda eram casados no papel, mas viviam separados e levavam vidas separadas. Eu visitava minha mãe a cada dois fins de semana, mas ela nunca tinha tempo para mim e eu acabava passando a maior parte do tempo sozinha no meu quarto na casa dela, então esse era meu relacionamento com minha mãe, e era tenso na melhor das hipóteses, mas estávamos em termos razoáveis. Ela viu outros homens quando estava separada do meu pai, mas não sei se esses caras sabiam sobre o casamento dela antes e nunca perguntei. Quanto ao meu pai, ele nunca trouxe nenhuma mulher para casa e mesmo que ele saísse com outras mulheres, eu não ficava sabendo. Eles permaneceram em bons termos mesmo enquanto estavam separados já que se separaram mutuamente e assim me criaram juntos. Pelo menos meu pai tentou. Minha mãe não estava muito interessada em me criar. Já superei isso e não tentei me reconectar com ela ou consertar meu relacionamento com ela depois que fui para a faculdade porque fiquei muito ocupada. A faculdade também foi onde conheci meu marido e não, ele não era estudante lá. Me tornei amiga da irmã dele durante a faculdade em um ano em que tive que ficar para o feriado de ação de graça já que não podia voar de volta para casa devido a uma tempestade de neve, minha amiga morava perto. Então ela decidiu me convidar para jantar de ação de graças em sua casa e foi lá que conheci meu marido pela primeira vez. Eu tinha 19 anos na época e ele tinha 25, então achei a diferença de idade um pouco estranha e acho que ele também pensava sim, mas nenhum de nós fez nada a respeito disso. No entanto, nos tornamos amigos e continuamos em contato, falávamos um com o outro quase diariamente por alguns meses e até saímos juntos algumas vezes depois disso. Não dava para negar que tínhamos algo, mas ele era muito tímido e não me convidou para sair, então decidi convidá-lo em seu lugar e foi muito fofo, ele acabou aceitando e começamos a namorar. Depois de me formar fui morar com ele cerca de 6 meses depois decidimos contar sobre nós aos nossos pais, eu já conheci a família dele e eles pareciam gostar de mim, mas estava hesitante em apresentá-lo a minha família. Eu estava bem com meu pai, mas não queria apresentá-lo a minha mãe porque apenas tinha uma sensação de que algo daria errado se eu o fizesse, eu nem sabia naquela época, mas sim, eu estava certa. Acabei o trazendo para conhecer meus pais durante as festas de fim de ano e naquela época acreditei que tinha corrido bem, não notei que minha mãe ficou muito quieta durante todo o tempo e estava ativamente evitando olhar para nós dois. Fiquei apenas feliz que ela não estivesse dizendo coisas estranhas sobre mim ou fazendo piadas indiretas sobre mim como costuma fazer. Ele conheceu minha família apenas algumas vezes depois disso e na época não notei nada estranho, então não tinha ideia do que minha mãe estava pensando. Sete meses atrás meu marido me pediu em casamento e eu disse sim. Meus pais voaram até aqui para poderem comparecer ao casamento quatro semanas atrás como surpresa, eu fiquei feliz com a presença do meu pai aqui, mas não muito animada com a presença da minha mãe porque tudo que ela fazia era criticar minhas escolhas e tentar me desanimar, eu queria mandá-la embora sem motivo. Mas não fiz isso porque então meu pai iria embora com ela e eu não queria isso porque então o dia do meu casamento seria muito triste para mim. Meu pai não estava exatamente ciente da guerra fria entre minha mãe e eu e também não queria contar a ele sobre isso porque isso só levaria a uma carga desnecessária de drama já que ele queria que eu enfrentasse o problema e tentasse resolver com ela. O que eu realmente não queria fazer, então suportei ela apenas pelo bem do meu pai em retrospecto, provavelmente não deveria ter feito isso, nem pelo meu bem nem pelo bem do meu pai. Eu finalizei meu florista e os arranjos florais e decorações para o casamento cerca de dois meses atrás e coincidentemente minha mãe descobriu através de uma lista que deixei na minha mesa, que ela aconteceu de ser amiga do meu florista. Ela estava visitando meu marido e eu, o que eles estavam fazendo frequentemente desde que ela e meu pai apareceram, mas eu não pensei muito sobre isso. Eu só supus que eles estavam nos visitando quase todos os dias antes do casamento porque eu tenho morado longe de casa por muito tempo e eu imaginei que meu pai só queria me ver mais frequentemente, o que explicaria porque eles estavam nos visitando tanto antes do casamento. Eu não descobri que na verdade foi ideia da minha mãe até ontem quando finalmente contei ao meu pai sobre meus problemas com minha mãe. Finalmente chegou o dia do casamento, três dias atrás eu deveria me casar, mas como eu já disse, acabei no hospital porque minha mãe trocou as flores hipoalergênicas que eu escolhi para o meu casamento por um monte de flores com muito pólen. E isso desencadeou minha asma e eu acabei no hospital o dia todo, o que obviamente significou que tive que adiar o casamento. Não foi apenas um par de flores, mas o lugar inteiro estava cheio delas, o que tornou incrivelmente difícil até mesmo respirar lá. Meu marido e eu visitamos o local pela manhã para verificar como estavam indo as decorações logo antes de irmos para nossos quartos separados no hotel para nos vestirmos, e eles ainda estavam decorando o local. Mas já tinham feito o arco floral e as flores e percebi instantaneamente que não eram as que eu havia provado. Assim que entrei comecei a espirrar e tossir como louca, e infelizmente esqueci meu inalador no carro, então só piorou. Quando meu marido chegou com ele eu já tinha que ser levada para emergência porque meus pulmões literalmente pareciam estar se fechando, eu tinha apenas uma hora de sobra e o médico disse que eu ficaria bem. Mas não poderia voltar ao local até que fosse completamente limpa de todas as flores e traços de pólen, o que definitivamente levaria um tempo. Não tínhamos tempo a perder já que já estávamos atrasados e eu realmente não queria manter meus convidados esperando. Então enviei meu marido de volta para lidar com isso enquanto eu ficava no hospital esperando meus pulmões voltarem ao normal. Dirigi até o hotel para poder ficar no meu quarto com minha dama de honra e pelo menos fazer minha maquiagem porque eu já estava atrasada uma hora para o casamento. No meu caminho percebi que não havia notícias do meu marido depois que ele saiu, então tentei ligar para ele. Mas ele não atendeu e nenhum dos meus familiares também. Foi só enquanto eu estava fazendo minha maquiagem que recebi uma ligação da minha sogra me dizendo para ir a um quarto imediatamente, dizendo que havia uma emergência familiar com a qual eu precisava lidar urgentemente. Então corri para o quarto dela e encontrei meu marido, meu pai, minha mãe e minha sogra sentados lá. Todos com exceção da minha mãe pareciam muito perturbados, mas ela parecia bem. Fui informada pela minha sogra de que enquanto eu estava no hospital minha mãe tinha levado meu marido para o lado no local enquanto todos estavam tentando acelerar o processo de limpeza para se livrar do pólen e tentou dar em cima dele. Por um momento eu nem podia acreditar no que minha sogra estava me contando e olhei para o meu marido em busca de confirmação. Quando ele concordou percebi que isso não era apenas uma grande pegadinha comigo e que todos estavam realmente sérios sobre isso. Minha sogra continuou falando e me disse que a tinha pego no ato e até ouviu minha mãe conversando com meu marido. Ainda me faz arrepiar só de pensar nisso e é realmente difícil até digitar isso para que todos saibam, mas sei que tenho o que dizer agora. Minha mãe disse ao meu marido que sempre sentiu a tensão entre eles e agora que eu finalmente estava fora do caminho eles poderiam ficar juntos de verdade em vez de tentar sufocar seus sentimentos. Meu marido tentou escapar obviamente, mas minha mãe insistiu que sabia que eles tinham um caso e não queria desperdiçar o potencial do que poderia ter sido. Felizmente minha sogra estava lá e confrontou minha mãe e até a afastou de seu filho. Isso terminou com uma discussão feia entre minha mãe e minha sogra no local que durou um tempo, por isso ninguém atendeu minha ligação. Meu marido finalmente teve o bom senso de sugerir que todos fossem levados para o hotel em vez de criar uma cena em público na frente de todos os funcionários do local, o que fizeram? E agora estavam aqui para me perguntar o que eu queria fazer sobre essa situação já que era o nosso casamento. Eu nem pensei duas vezes antes de dizer para minha mãe se levantar, fazer as malas e sair imediatamente. Minha mãe não discutiu e nem mesmo olhou para trás para pedir ao meu pai que fosse junto, o que foi surpreendente porque ela literalmente acabará de tentar trair ele com o noivo de sua filha no dia do casamento dela. Também percebi que ela deve ter falado com o meu florista e mudado o pedido para o meu casamento, e o florista deve ter feito isso porque eram amigos. Quando falei com o fornecedor ela me disse que havia recebido uma ligação em algumas semanas atrás com um pedido para mudar o pedido e uma discussão adequada sobre o que eu queria, então ela fez isso. Acho que minha mãe deve ter pego meu telefone e feito a ligação enquanto eu não estava no quarto porque tenho tendência a esquecer as coisas e minha voz é semelhante a dela. Muitas pessoas ficam confusas ao telefone, inclusive meu pai. Enfim, minha mãe saiu e mesmo que tenha sido uma manhã realmente tensa e horrível, meu marido e eu acabamos nos casando. A cerimônia começou uma hora depois do que deveria e foi meio constrangedora, mas ainda assim foi linda. Mesmo que não houvesse absolutamente nenhuma flor lá, meu marido dobrou o número de balões de última hora e tornou tudo mais animado, o que foi uma jogada genial da parte dele. Devo dizer que isso foi alguns dias atrás e eu não abordei o assunto sobre minha mãe por um tempo porque como recém-casada, só queria aproveitar os primeiros dias do meu casamento em vez de deixar a loucura dela estragar tudo para mim. Mas ontem meu pai finalmente me visitou e conversamos sobre o que aconteceu. Não tínhamos falado muito depois que minha mãe saiu e eu não tive tempo suficiente para falar com ele no casamento, embora ele tenha me acompanhado até o altar. Ele ficou aqui no hotel, mas está previsto para sair hoje, por isso me fez uma visita ontem à noite. Foi estranho, mas ele me disse que não tinha falado com minha mãe desde que ela saiu e realmente não sabia o que esperar. Contei a ele todos os problemas que tinha com ela e ele pareceu realmente surpreso porque nunca percebeu nada disso. Não foi surpreendente porque meu pai sempre foi meio desatento quando se tratava de sinais sociais e coisas do tipo. Então eu o perdoo por nunca ter percebido a tensão entre minha mãe e eu. No entanto, eu disse a ele que já tinha aguentado ela o suficiente por causa dele e agora não estava mais disposta a fazer isso. Sei que ele a ama, mas eu não ia ficar por aí fingindo que estava tudo bem. Ela já havia provado que não era digna de estar com ninguém, muito menos com meu pai. Então dei a ele um ultimato e disse que ele podia ou se divorciava da minha mãe e nunca mais a via, ou então seria eu quem cortaria o contato com ele. Ele pareceu meio chocado porque claramente não esperava que eu tomasse essa posição, mas eu não suportava mais minha mãe e acho que ninguém no meu lugar teria agido de forma diferente. Ela me mandou para o hospital no dia do meu casamento só para tentar ficar com meu marido. Meu pai disse que precisava voltar para o hotel, arrumar as malas para o voo. Quando dei a ele o ultimato ele não me deu uma resposta adequada na hora e não falou comigo desde então. Meu marido e sua família não acham que fiz nada de errado porque o que minha mãe fez estava completamente fora de linha, foi nojento e repugnante. E para meu pai sequer considerar ainda ficar com ela depois que ela tentou trair ele com seu genro foi simplesmente loucura. Mas também não quero perder meu pai porque ele foi meu apoio durante minha vida toda e é literalmente a única família que tenho. Então será muito ruim para mim se ele escolher me cortar e ficar com minha mãe em vez disso. Não sei se o que fiz foi certo e não sei se era meu lugar exigir que meu pai deixasse minha mãe, afinal é a vida dele. Eu poderia apenas manter contato com ele e não com minha mãe, mas não consigo imaginar que isso funcione. Sinto que estou sendo muito dura com ele porque ele acabou de passar por algo tão ruim quanto eu já que foi sua esposa que tentou trair ele, então ele não tem mais facilidade do que eu. Então eu me desculpo com meu pai por dar um ultimato e pedir a ele para escolher entre se divorciar da minha mãe ou manter contato comigo. Atualização Então, conversei com meu pai depois de quase uma semana e bem, ele ainda está indeciso. Passei pelos comentários no meu post e percebi que a maioria de vocês acredita que eu deveria cortar os laços com meu pai também e não esperar que ele deixe minha mãe. E por mais que eu adorasse fazer isso porque seria muito mais fácil do que enfrentar essa montanha-russa emocional. Eu não posso porque amo meu pai como disse antes. Quero me colocar em primeiro lugar e parar de falar com ele, mas minha vida ficaria vazia sem ele. Eu praticamente já não tenho uma mãe porque há que tenho. Bem, é melhor não ter uma do que tê-la como minha mãe. E meu pai e eu sempre fomos próximos desde que eu era criança, então será muito difícil para mim cortá-lo e fingir que está tudo bem com isso. Queria ser tão forte quanto todos na sessão de comentários, mas realmente não sou. As coisas como são são mais fáceis de serem ditas do que feitas. A verdade seja dita. Também houve uma sessão específica de pessoas que acreditavam que meu marido já tinha me traído com minha mãe por causa de como ela soava confortável enquanto flertava com ele e achava que ele não correspondia apenas porque sabia que sua mãe estava por perto. Bem, por mais charmosa que seja essa teoria, não acho que seja verdade de jeito nenhum. Meu marido e eu somos muito sérios um com o outro e estamos muito apaixonados, então é muito improvável que ele pense em outra mulher. Quanto mais minha mãe, é simplesmente muito improvável. Eu sei que pareço estar exagerando ou me gabando, mas é apenas um fato. Meu marido é muito leal a mim e não aprecio a insinuação de que ele poderia ter me traído, especialmente com minha própria mãe. Isso é simplesmente nojento. E como muitos de vocês perguntaram por que eu não chamei a polícia quando minha mãe provocou minhas alergias de propósito, o motivo foi que era o dia do meu casamento e polícia em um casamento é difícil o ideal. Eu já estava atrasado e simplesmente não queria essa complicação e drama extras, então disse a ela para sair. Ela mora em outro estado, então é muito improvável que ela possa fazer qualquer coisa para me colocar em perigo depois disso. E se ela fizer definitivamente chamarei a polícia porque então não estarei preocupada com meus convidados ou as milhares de tarefas que tenho que fazer antes e depois da minha cerimônia. Então sim, resumindo, a razão pela qual não chamei a polícia foi porque era o dia do meu casamento. Aquela também foi a razão pela qual absolvei meu florista, porque eu erro na verdade. Não foi culpa dela. Ele não conseguia diferenciar entre a voz da minha mãe e a minha, o que foi um erro honesto. Mesmo depois disso ele me mandou uma mensagem para confirmar o meu pedido, mas eu nunca abri. Ele também não me perguntou de novo porque estava ocupada com muitos pedidos já que estava lidando com muitos casamentos em uma semana como eu disse. Sou muito esquecida e acho que isso foi meio que culpa minha. Ele me deu um desconto porém. Quanto ao meu pai, não sei o que dizer, quero dizer. Ele disse que ainda está pensando no que fazer em relação à situação com minha mãe. Ele disse que ela pediu desculpas a ele e disse que se deixou levar um pouco. Não sei como isso é uma defesa adequada para qualquer coisa, mas seja lá o que for, isso nem é minha preocupação. Não me importo com as desculpas dela, mas aparentemente meu pai sim. Ele me disse que eles voltaram a viver separadamente e ele tem contemplado o que fazer a seguir. Não entendo exatamente o que ele está contemplando porque acho que há uma solução muito clara e óbvia para esse problema, um divórcio. Aquela mulher tentou trair ele, pelo amor de Deus. Não vou dizer a ele o que fazer, deve ser a decisão dele, mas seja lá o que ele escolher fazer terá que enfrentar as consequências de suas ações. E se ele escolher ficar com minha mãe depois do que ela fez comigo então ele vai me perder com certeza. Atualização 2 Ok, entendi. Li os comentários e entendi que posso aplicar a mesma lógica que usei para defender minha decisão de não cortar os laços com meu pai para a situação em que ele está. Entendo a ironia e estou surpresa por não ter percebido isso da primeira vez. Acho que fui muito emocional e foi por isso que nem percebi que estava fazendo exatamente a mesma coisa que estava criticando meu pai por fazer, o defendendo e continuando a tolerar o comportamento dele, mas recusando a cortar. Lô Agora sei que não há muito a fazer além de deixar isso pra lá. Não posso continuar pensando emocionalmente e deixar meu coração comandar o show se quero paz de espírito. E até meu marido concorda que preciso deixar minha família pra lá porque a maneira como eles têm agido é nada menos que loucura. Minha mãe é insana e meu pai não fica atrás porque está escolhendo suportar essa loucura de bom grado. Ele ainda não conseguiu chegar a uma decisão sobre o que vai fazer e já se passaram mais de duas semanas. Acho que dei tempo suficiente para ele pensar em sua decisão e se ainda não conseguiu chegar a uma conclusão tenho minha resposta. Se ele não tem força de vontade suficiente para deixar minha mãe agora, então duvido que alguma vez tenha. Mas sei que tenho que cortá-lo para o meu próprio bem e vou fazer isso agora. Atualização 3 Eu fiz, liguei para meu pai e disse a ele que não podia para o meu próprio bem tê-lo como parte da minha vida. Ele ficou chocado quando eu disse isso e tentou me dizer que ainda não havia chegado a uma conclusão sobre o que queria fazer em relação à situação com minha mãe. Mas eu disse a ele que o fato de ele estar me enrolando por tanto tempo significava que ainda estava disposto a dar uma chance a ela e eu simplesmente não podia aceitar isso. Ele sabia de tudo que minha mãe tinha feito e apesar disso estava inclinado a escolhê-la. Se não fosse pelo meu ultimato ele provavelmente já teria voltado com ela. Ele não teve uma resposta para isso porque sabia que era verdade. Foi muito difícil para mim me forçar a dizer isso, mas disse a ele que meus pais, ambos me decepcionaram, minha mãe fez algo imperdoável e ele não era melhor por deixá-la sair impune praticamente sem nenhuma consequência. Pude perceber que ele tinha muitas coisas que queria dizer, mas ele apenas disse que ainda estaria esperando uma mensagem ou uma ligação minha sempre que estivesse pronto para perdoá-lo, o que significava que ele definitivamente estava voltando para minha mãe. Ele disse que sentia muito pelo que eles tinham me feito passar e esperava que eu pudesse perdoá-lo um dia, então desligou o telefone. Foi desolador e ainda não superei isso, mas meu marido está sendo realmente ótimo, então acho que vou me conformar com isso em breve. Só queria ter chamado a polícia para minha mãe naquele dia e ensinado uma lição a ela, mas não fiz isso só para evitar o drama. Não vou dizer que me arrependo, mas definitivamente continuarei rezando para que algo terrível aconteça com aquela mulher. Ela merece o pior porque é o pior. Meu marido e eu estamos supostamente saindo para nossa lua de mel em alguns dias e estou meio triste agora, mas estou esperando que a viagem me ajude a tirar isso da cabeça. Próximo relato. Minha irmã ruinou minha vida porque nossos pais me favorecem em vez dela. Eu sempre competi com minha irmã desde que me lembro. Eu era um bebê que nasceu depois de um abel espontâneo que nossa mãe teve, então meus pais ficaram muito felizes e desviaram a atenção da minha irmã para mim. Quero esclarecer que nunca gostei disso e sabia que fui favorecido em relação a minha irmã devido a circunstâncias injustas, tentei me conectar com ela enquanto crescia porque a considerava uma pessoa muito legal, mas ela sempre parecia desinteressada, o que só fez meus pais repreendê-la por ferir meus sentimentos, obviamente isso só fez com que ela me odiasse ainda mais. Quando fiz 15 anos parei completamente de me envolver com ela, meus pais também não pressionaram para que fossemos amigas e mantiveram sua atenção em mim, o que sempre me incomodou porque quem quer ser mimada e vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana. De qualquer forma, as coisas correram bem para mim e acabei conseguindo uma boa faculdade e meus pais se ofereceram para pagar tudo, comida, aluguel, material escolar e etc, já que eu queria sair da casa deles, eu queria ser independente, então recusei. Mas quando minha irmã soube disso ela ficou compreensivelmente furiosa pois eles se recusaram a pagar por qualquer coisa e disseram que ela precisava aprender a ter responsabilidade pagando por suas próprias coisas. Ela explodiu com meus pais, mas principalmente comigo por roubar a atenção de nossos pais durante toda a vida e torná-la infeliz, tentei explicar que concordava que eles eram pais ruins e que ela merecia coisa melhor, mas ela apenas me disse para calar minha boca de merda e que ela não precisava da minha simpatia, meus pais a forçaram a pedir desculpas e ameaçaram cortar o contato se ela não o fizesse. Concordo que ela foi dura, mas entendo o quão frustrada ela deve ter se sentido durante toda a vida, então não uso isso contra ela. Como ela não tinha muito sistema de apoio além deles, ela me enviou um longo pedido de desculpas por mensagem de texto e tentou consertar as coisas, embora fosse óbvio que ela só fez isso porque foi forçada. Durante os primeiros meses de faculdade acabei conhecendo um cara chamado John e logo começamos a namorar. Tudo simplesmente clicou e parecia que ele conhecia todos os meus pensamentos. Na minha festa de 20 anos o apresentei à minha família e tudo pareceu correr bem. Mantive minha família e John separados porque meus pais sempre foram super intrometidos e minha irmã parecia extremamente crítica quando eu trazia companhia, desta vez ela foi super amigável, olhando para trás, minha irmã estava definitivamente um pouco sensível com ele, mas eu atribuí isso ao fato de ela querer compensar ainda mais para consertar nosso relacionamento ainda mais. Depois que me formei John acabou me pedindo em casamento e eu disse sim porque estava perdidamente apaixonada, decidimos nos casar depois de conseguirmos empregos bem remunerados e as coisas parecem estar perfeitas entre nós. Avancemos para três semanas atrás e recebi a mensagem mais dolorosa da minha vida, era da minha irmã me contando que estava grávida e que era do John. Além disso, ela enviou screenshots de mensagens e imagens explícitas entre os dois, eles professaram seu amor um pelo outro várias vezes e John disse que minha irmã era a melhor que ele já teve na vida, apesar de ele dizer o mesmo para mim. Isso vinha acontecendo durante a maior parte dos anos em que estivemos juntos. Dizer que chorei muito seria um eufemismo insultuoso. Perguntei como ela poderia fazer isso comigo e ela respondeu. Agora você sabe como é ter toda a sua vida arrancada de você, ele me ama mais e vou garantir que ele deixe sua bunda por mim e por nosso bebê, vá chorar para nossos pais e veja se eu me importo. Então me bloqueou antes que eu pudesse responder, tirei muitas capturas de tela antes dela. O desgraçado para quem eu chamava de noivo chegou em casa horas depois do trabalho e me viu chorando, ele implorou para saber o que estava errado e tentou me confortar, mas eu explodi com ele e o expulsei. Ele admitiu o caso por mensagem de texto e disse que me amava, mas também amava minha irmã e que tinha que estar ao lado de seu filho para que o noivado fosse cancelado. O irmão dele veio e pegou todas as coisas dele e ele nem me pediu desculpas por nada disso, estou chorando há basicamente um mês direto e tudo que quero fazer é dar uma surra na minha irmã, mas sei que iria para a cadeia, especialmente porque ela está grávida, eu costumava admirá-la tanto e pensei que as coisas finalmente estavam melhorando, mas então ela decidiu me esfaquear pelas costas e para que? O amor de mamãe e papai que eu nunca quis em primeiro lugar? Eu quase não gosto dos meus pais por causa do comportamento deles, mas eu sou a vilã? Pelo amor de Deus, você pensaria que uma mulher de quase 30 anos procuraria terapia ou falaria diretamente comigo sobre seu ressentimento, mas não, ela teve que sabotar minha vida para que a dela fosse uma merda, não consigo mais sentir nenhuma simpatia por ela e só quero ir embora para sempre, minha irmã me desbloqueia ocasionalmente para continuar esfregando na minha cara que ele a escolheu em vez de mim, enviando fotos dele juntos e sua barriga, já a bloqueei para garantir que ela me deixa em paz, ela é uma mulher adulta, pelo amor de Deus, se ele está disposto a me trair por tanto tempo, me sinto incrivelmente mal pelo bebê deles, mas definitivamente não por ela, ainda não contei aos meus pais e não tenho certeza de como fazer isso, eles ficariam 100% do meu lado, mas não são boas pessoas, então não quero o apoio de merda deles, não contei aos meus amigos e não tenho terapeuta, quero contar a alguém, mas isso é tão incrivelmente humilhante que não consigo fazer muita coisa além de chorar e me afogar no trabalho, eu me vi envelhecendo com ele e tendo minha irmã como dama de honra, como se realmente achasse que tínhamos superado nossos problemas, mas agora os dois estão juntos e me deixaram sozinho, novamente, isso é tão humilhante, mas preciso falar com alguém. Fim dos relatos, se gostou das histórias deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.